Estamos de volta com o nosso Viva Bem e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br. Também pode nos encontrar lá no facebook.com.br, programa Viva Bem. E nós aqui continuamos com a nossa conversa sobre novos casos de câncer de mama com o nosso convidado de hoje para falar sobre este assunto, que é o mastologista Rogério Grossman, presidente da Regional Gaúcha da Sociedade Brasileira de Mastologia e lá da Santa Casa, né? Santa Casa sempre ponteando também muitos aspectos aqui da nossa medicina. Doutor, uma primeira questão é exatamente sobre isso, né? A importância do conhecimento que a gente está produzindo no Estado, a importância de instituições como a Santa Casa em pesquisas, em trabalho permanente, que a gente não está devendo nada para países bem desenvolvidos, né, doutor? Nós estamos bem ali juntinho com eles. Você sabe que é uma coisa interessante, a gente tem feito cursos com o Ciro Libanero e Albert Einstein, são referências nacionais. Sim, aqui para nós. E eles ficam impressionados com a dimensão e a complexidade que é o Complexo Santa Casa. Então, assim, a gente fica muito orgulhoso de ver essa parceria. E nós também. Essa parceria, mais do que isso, esse link, essa ligação direta com grandes instituições. Claro. Então, a gente tem essa possibilidade de discutir online. A gente tem o sistema online, SIG, que a gente fala, de conferências com serviços de referência, incluindo hoje o Albert Einstein e outras universidades dentro da Santa Casa Santa Rita, que o serviço de mama faz. Fora isso, tem uma série de protocolos de pesquisa. Hoje nós estamos incluindo o PET-CT, mais do que isso, exames de radiológicos. A gente tem hoje uma gama enorme de protocolos de quimioterapia e pesquisas em oncologia. E mais que isso, a cirurgia. Então, hoje é o centro de referência. Nós temos, pelo menos, a gente imagina, em torno de 600, 800 novos casos de câncer de mama dentro da nossa instituição, a nível de SUS, convênios e privados. Claro. Mas a gente falou aqui em situações muito importantes e a prevenção a gente sabe que é fundamental, né, doutor? Então, eu queria que o senhor falasse sobre a importância dos exames anuais para nós, mulheres, né? E que os homens também incentivem as mulheres a fazerem isso e que os homens também façam os seus exames. Porque a gente sabe que tem casos de câncer de mama de homem. Com certeza. Nos homens, né? É bem menos o número, né? Mas se tem também. Então, essa periodicidade desse controle dos exames gerais para nós, ir ao ginecologista, pedir os exames todos e fazer os exames, é muito importante, né, doutor? Com certeza. Eu acho que a leitura que se tem é exatamente isso. A imagem, ela é preventiva e importante no diagnóstico precoce. Ela permite o que identifica mais precocemente as lesões, que muitas vezes são iniciais, ou grande maioria das vezes é inicial. Uma pequena parte nunca vai desenvolver, mas sim, é importante esse tipo de leitura. Mas a prevenção como um todo, ou seja, evitar o câncer, não só o câncer de mama, é aquilo que a gente sempre fala, né? São as pílulas de viver bem. Então, é viver bem com saúde, atividade física, alimentação balanceada, evitar a variação de peso, né? Exercícios periódicos. Se sabe que esse conjunto todo, em relação ao câncer de mama, com uma atividade balanceada, assim, 30, 40 minutos, dia, 4 a 5 vezes ao dia, pode reduzir, então, de 20 a 30% do câncer de mama. Então, isso é importante. Mas a gente sempre coloca, assim, que o câncer de mama faz parte da mulher, como faz parte da sociedade. E quando se faz a prevenção, a gente não deve pensar só no câncer de mama, a gente deve pensar na prevenção como um contexto geral. Com certeza, se morre muito mais de infarto, de doenças cardíacas, diabetes, de processos infecciosos, de acidente de carro, nem se fala, né? Nosso meio e quem sabe no Brasil inteiro em relação ao câncer de mama. Então, a gente tem que fazer medidas preventivas do indivíduo. Incluindo nessas medidas preventivas aquilo que a gente sempre fala, né? Viver com qualidade. Então, ingerir o mínimo possível de álcool, atividade física, evitar variações de peso. Isso é um chamado bem viver com uma boa qualidade de vida. Com certeza. E é aquilo que a gente sempre diz, assim, amar ao próximo e amar a si primeiro. É, com certeza, com certeza. Doutor, e a mamografia com que idade? Porque a gente vê mulheres de 20 anos, 21, dizendo, não, eu ainda tenho muitos anos para começar a fazer mamografia periódica. Que idade é indicado? Essa ainda é uma discussão bastante complexa, porque tem saído na literatura muitos trabalhos sobre isso. O que nós temos que recomendar como sociedade, sociedade do Rio Grande do Sul, nacional? O exame periódico a partir dos 40 anos, que aí pode ser anual a cada dois anos. E a partir dos 50 anos, um exame anual. Grupos de maior risco, que a gente comentou aqui, devem começar a fazer investigação, pelo menos entre 5 a 10 anos, do parente mais próximo que teve câncer de mama. Por exemplo, se a mãe teve câncer de mama aos 35 anos, sugere começar entre 25 a 30 anos a rotina dos exames de mama. Essa é uma leitura quando se tem um grupo de risco maior. O restante é essa possibilidade de tentar adjustar grupos e condutas de instituições. Claro. Bom, mas a gente também sabe que esse esclarecimento para a população, essas campanhas que acontecem, um programa como esse, que traz tantos esclarecimentos, isto também é uma forma de prevenção, porque as pessoas ficam mais atentas a esses casos, né, doutor? E, como o senhor já falou, a questão da localização precoce do tumor, a possibilidade de cura é enorme. É isso? O mais importante, assim, esses espaços são de divulgação e de prospecção de informações. Então, assim, ele é de uma certa forma de passagem, né, que apesar do público ser X, ele se multiplica em muito mais, porque a informação é passada a parentes que não assistiram, enfim. Isso é fundamental para conscientizar desses riscos, desses medos em relação às doenças, de uma forma geral, mas nesse ponto, o câncer de mama. Sim, o diagnóstico precoce tem um impacto real na redução da mortalidade do câncer de mama. Sim, e mais do que isso, o diagnóstico precoce tem redução da morbidade. O que é morbidade no conceito médico? Aquela cirurgia grande de mutilação hoje é uma cirurgia de pequeno corte, com uma pernoite, a gente diz assim, um pernoite ou até mesmo de ambulatório, não precisando, muitas vezes, esvaziar a axila e tirar só um pedacinho do gangue da axila, e até questionarmos sobre isso. Hoje, a mulher que tem um câncer de mama, ela integra-se à sociedade em um curto espaço de tempo. Ela é produtiva em um curto espaço de tempo. E isso é essencial para a cura. É aquilo que a gente coloca. Quanto menor a cicatriz externa, menor também é a cicatriz interna do câncer de mama. E por isso a gente tem que focar também em reduzir a cicatriz interna. O estigma que a doença é uma coisa mortal, é uma coisa que não tem recuperação, pelo contrário. A mortalidade, morrer de câncer de mama é uma situação muito improvável se diagnosticado precocemente. E as pesquisas também nos aparelhos utilizados para exames, na quimioterapia, né? Já está se buscando a quimioterapia sem a perda dos cabelos, né? Sem a perda de pelos. Isso é fundamental também para as mulheres, né, doutor? É, o que a gente imagina, sim, que pelo menos 50 mil casos novos de câncer de mama ocorram no nosso meio. E essas mulheres vão viver muitos anos. Se nós multiplicarmos isso ao universo de 5 a 10 anos, são mais ou menos, entre 200 a 500 mil novas mulheres que vão estar vivas daqui a 10 anos, a grande maioria delas, com câncer de mama tratado. Então, a leitura que tem, que a gente tem que entender que é uma passagem. É um momento de, a gente até comenta brincando, um sabático para se cuidar. Se cuidar porque ela faz uma cirurgia, ela faz uma radioterapia, ela faz um tratamento adicional, quimioterápico, hormonal. E nesse ano ela tem a mudança. E o que a gente tem de experiência em relação às mulheres? As mulheres que tinham algumas dúvidas de ou trocar de emprego, ou se aposentar, ou fazer pintura, ou baler, optam por isso. Por quê? Porque é uma forma de reflexão interna. Reflexão, reflexão interna em relação ao seu próprio ser. Isso também é um motivador. E a nossa função é também estimular isso. da leitura que o mundo é muito mais complexo do que a gente possa imaginar, que isso faz parte de um alerta que nós somos todos, infelizmente, mortais, e procurar, de uma certa forma, viver com melhor qualidade. Claro, é isso que a gente quer, né? Com certeza. Viver mais, mas viver bem. Por isso, o nosso programa Viva Bem, que você pode, faça a sua parte. Deus faz a dele, faça a sua aqui, né? Com certeza. Doutor, podemos dizer assim, aquela mulher teve câncer e está curada. Bom, essa é uma pergunta bastante interessante. O que a gente comenta, quando tem hipertensão, tu trata a hipertensão, tu diz que ela está curada. Não, ela está controlada. Diabetes, a mesma coisa. A grande vantagem das neoplasias, na grande maioria das vezes, câncer, de uma forma geral, a gente tem um período de maior suscetibilidade a recidivar, a voltar à doença. Mas a grande maioria das vezes, depois desse período, não se tem essa surpresa. Eu diria que o câncer de mama, ela tem um risco maior em um período de curto menor, né? Mas assim, dar a curabilidade disso é muito complexo. Por quê? Porque tendo um câncer de mama, por exemplo, do lado direito, mama direita, ela também tem um risco maior de ter a esquerda, porque isso faz parte do grupo de risco. Então, essa é uma leitura que se tem. Então, dar a chance de dizer que está curada, eu diria assim, com um pouco mais de cuidado. Eu acho que a chance de voltar à doença depois de um tempo é muito baixa. E a leitura é que se tu diagnostica precocemente, a chance de não ter a doença e de não observar a doença em 5 a 10 anos é muito grande. Eu acho que um grande avanço na sociedade, não sei se o senhor concorda comigo, foi a gente perder esse medo de dizer a palavra câncer, né? Eu, como já tenho uma certa idade, ouvi mulheres dizer assim, eu tive aquela doença, eu estou me tratando daquela doença. Não dizer o nome, isso me parece que já está trabalhado na sociedade. Nós podemos dizer, neoplasias é um nome técnico, né? Certo. Câncer, para mim, pessoa comum, que não sou da área médica, na realidade, se diz câncer. Mas me parece que passou um pouco desse fantasma de estar com câncer, tem morte certa, né doutor? Graças a Deus. Perfeito, até porque os pacientes estão sobrevivendo, vivendo muito. Muito mais, né doutor? E sendo curados, vamos botar assim nessa leitura leiga do câncer. Então, aquilo lá, pegar um grupo de 60, 70 anos ou mais, homens e mulheres, algum deles já teve um câncer de próstata, algum deles já teve algum câncer de pele, de colo, enfim, porque isso faz parte da vida de sobreviver e de viver. Isso é uma leitura importante. Acho que sim, o estigma está mudando, a leitura está mudando. E eu vou só reportar a vocês uma coisa até de analogia, diferente, mas analogia importante. Se nós imaginávamos que na década de 80, colocar implante de silicone era uma coisa muito escondida, hoje é uma coisa modista. Propagada. Propagada, se coloca, se troca, etc. E não diga que o câncer, a gente tem que se expor a público em relação a isso. Mas enfrentar, porque isso é uma coisa de um grupo de mulheres ou homens com mais de 60, 70 anos, bastante presente. Claro. E aí, como eu digo, né? O mais importante não é ter o problema. É o que eu faço com o problema que eu tenho. Se eu cuidar dele, eu posso realmente fazer com que ele se torne uma cura para mim. Posso dizer que eu estou curada com esse cuidado permanente, como o doutor deixou claro. Doutor, eu sempre termino o programa pegando, me dê sua mão esquerda aqui, porque de mãos dadas é que a gente resolve os problemas, não é? Com certeza. Então, assim é que a gente termina mais uma vez o nosso Viva Bem, porque é de mãos dadas que a gente consegue ter mais paz, mais vida, com mais qualidade. Viva bem, que nós merecemos. Obrigada, doutor. Eu agradeço, hein. Obrigada, obrigada. Eu agradeço. Obrigada, doutor. 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 Obrigado.